Seus caras de puta Deixa essa bala depois aí, eu queria dar uma olhada Vocês acharam boa essa bala aqui? Vocês acharam boa essa bala aqui? Tô indo, só deixa eu molhar a luz Bom dia Obrigado. 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 Peguei a direita no ar. Você está postado? Está vendo? Está muito larga. Obrigado. 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 O dobro está chegando. Esse time está servindo de goleiro, hein? O movimento do vermelho ou do verde? A enreira é o mesmo Uma e uma ainda O movimento do vermelho Mas não pode O movimento do vermelho O movimento do vermelho O movimento do vermelho Obrigado. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vem. Vai. Vem. Vem. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?